Bom dia, meus amigos, beleza? Olha, eu tô aqui na rua, vim fazer uma caminhada aqui hoje e fazer o segundo vídeo aí, o terceiro vídeo, já estamos, né? Quando eu parei ali na cidade de Reinoza, entendeu? Parei ali na cidade de Reinoza e fazia minha travessia para vir para os Estados Unidos. Naquele lugar ali, cidade de Reinoza, quem não sabe aí, eu tô contando a minha história, como eu cheguei aqui nos Estados Unidos, entendeu? Um sonho. Esse aí, gente, é o canal dos sonhos, o canal que eu faço para vocês, o USA, se inscreve no meu canal, dá uma força aí, povo, porque se assiste você dando a força, o que vai acontecer? O YouTube vai vendo que você tá dando joinha aí, é muito importante para a gente, que eu sou um canal novo, estamos aí com 40 inscritos ainda, 36 inscritos, entendeu? Então aí vai dar motivação para mim, que eu já tô vendo, tem muita gente assistindo o vídeo, mas as pessoas não estão dando joinha, não estão deixando o like, assinando o... ativando o sininho, porque assim, todos os vídeos novos que eu vou fazer, o que vai acontecer? Esses vídeos, esses vídeos vai acrescentar na tua vida, e também compartilha com os teus amigos, fala, ó, tem o canal do sonho, assim, o USA, do Joy Reis, entendeu? É um cara bacana, um cara humilde, um cara simples aí, entendeu? Dá uma força, assim vamos ajudando a gente a crescer o nosso canal. Aí, gente, eu tô contando para vocês, vamos lá, saca a vinheta! Pera aí, aí, pô, aí eu peguei e chegamos aí, tava com 10 amigos meus, tava com meus amigos aí, que estavam comigo lá, que estavam presos aí também, e o que aconteceu? Aconteceu que... Ah, o cara tá olhando eu fazer vídeo aí, tô na rua aqui, fazendo um vídeo diferente hoje. Aí, os caras lá, tava lá, chegou um boiote e falou assim, eu só vou passar a tua passagem. Nesse dia que eu fico passar a minha passagem, foi três dias. Três dias eu tava lá já, tava só naquele... tava aí naquele lugar ali, quente, aquele lugar... O que é esse lugar quente? O calor, entendeu? Naquela... Nós távamos numa casa muito humilde, e ficamos três dias naquele lugar. Aí, fomos passar a nossa passagem, pra atravessar o Parvinto México. Meu amigo! E o cara falou assim, vocês sabem nadar? Tem muita gente que não sabia, entendeu? E eu fui ter... Ajudei algumas pessoas que não sabiam nadar, entendeu? Que eu fui criado na roça, né? Então, já viu, né? Então, a gente tá acostumado com essas coisas. Aí, fomos aí... Fomos aí, tranquilo ali, passar a nossa passagem, e chegamos ali naquele rio, à noite, já eram as meia-noite, e quando ela tava ali, e o lugar... A polícia... A polícia... A polícia da migração... A gente via, assim, a casa da polícia passando. Era bem perto mesmo. Vocês podiam ter os carros passando, e... Do outro lado, já tava já... Já tava já a fronteira com os Estados Unidos. Graças a Deus que o rio tava bem calmo, o rio não tava forte, nada, as correntezas. E fomos ali. Chegamos, eles me dão uma... Eles me dão uma boia pra mim. Pô, você vai encher essa boia na boca, viu? Encher na boia na boca, enchi. Assim, era uma boia de pneu de caminhão. Aqui tem até um forno bom. Aí, travessamos ali, chegamos ali, temos uns amigos meus, foi cada dois, foi na boia, foi eu, outro amigo na boia, e fomos indo. Passamos, o rio não era largo, era um rio, até curto até. E fomos ali, passamos, mais ou menos, dez minutos, cinco minutos pra passar o rio. Mas aí, que não era largo aí, marido se fosse, né? Aí, chegamos ali, com os amigos, passamos ali, quietinho. Vamos, vamos, vamos. Aí, a gente tinha passado no meio das casas, aqueles cachorros lá. Nossa, aqui era adrenalina, meu Deus do céu. Uma adrenalina que eu vou falar a verdade pra vocês. E fomos ali, pá, 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 correndo. Aí, a gente passou, manhã e tudo, entendeu? Aí, quando a gente foi ali, passou ali, passou ali, aquela fronteira, a gente passou a nossa fronteira, já fomos, já, pôr pra casa. A gente ficou nesse dia, outro coiote já chegou. Mais ou menos, eram dez coiotes. Chegou outro coiote ali, conversando com a gente, a gente trouxe um lanche da, Dick Donuts pra nós, trouxe um lanche ali, tudo, entendeu? Como tá, primo? Aí, tamo aí, né? Fomos aí, todo. Aí, passamos, gente, quando a gente foi passar ali, naquela situação ali, passamos, e falou, vocês vão atravessar a fronteira. Ficamos ali num dia, no outro dia, de manhã, na noite, passamos ali todo dia. De manhã, eles voltaram de volta, e começaram a passar a noite. Aí, entramos todo mundo num carro de volta, um carro pequeno, que era pra cinco, mas foi mais ou menos dez pessoas. Entendeu? Um em cima do outro, outro no chão. Falou, ó, quando você chegar lá, vocês vão, enquanto você chegar na parada, pra passar na rodovia, vocês vão apurar a cerca, mas pula correndo. Não fica marcando, não. Então, beleza. Aí, chegamos aí, pra pular a cerca lá, entendeu? Aí, a gente, chegamos naquele lugar, pra pular a cerca, eu fui correndo, já já deu um salto, já caímos do outro lado. Quando a gente caiu daqui do outro lado, já tinha outro coiote lá, esperando também. Aí, foi o lado, pra gente atravessar, o deserto. O deserto, pra chegar nos Estados Unidos. Aí, era mais quinze horas de viagem. Quinze horas de viagem, quinze horas de viagem, andando o deserto. Aí, meu amigo, com o galãozinho na mão, e vamos atravessar o deserto. Aí, vai ser outro vídeo pra vocês, saber como que foi a minha passagem, pra chegar por um deserto. Entendeu? Toda essa viagem, quem perguntou aí, toda essa viagem, gastou uma nós, nós gastamos... Olha, eu saí de casa quase um mês, essa viagem. Beleza? Não perda o vídeo, vai assistindo, pra você saber como foi a minha passagem, pra os Estados Unidos. Vai ser o quarto vídeo. Tchau, tchau. Um abraço pra vocês. Tchau.